A nova estrela do zoológico de Cabu está pronta para conhecer o público. Este leão de cerca de um ano se chama Marjan. O nome é em homenagem a um outro leão que ficou cego de um olho. Ele também viveu no local e sobreviveu a golpes de estado, uma guerra civil e a era talibã, se convertendo em um símbolo nacional de resistência até morrer em 2002. A história do novo Marjan também é de sobrevivência. Um empresário comprou o animal por 20 mil dólares para exibir como símbolo de status e o mantinha num terraço no telhado de uma casa em um bairro de luxo. O bicho foi resgatado em condições precárias, muito debilitado, sem conseguir sequer mexer a cabeça. Apesar de o dono insistir que dava a comida adequada. Mas, depois de cinco meses de um programa intenso de reabilitação com direito a massagens e fisioterapia, Marjan consome agora oito quilos de carne por dia. O leão finalmente está pronto para ser transferido para uma jaula maior, que vai ser compartilhada com uma fêmea. E aí E aí E aí E aí Obrigado.